Eu estou me entendo, vocês sabem porquê? Porque Deus não quer a gente que nem os outros pagãos que vão em montanhas grandes, né, onde está a montanha, não Deus quer a gente dentro do coração dele ou ele que fica dentro do nosso coração, na verdade Então isso que é, todos os lugares, Deus não precisa Até em Silão, o Silão que estava o tabernáculo durante 369 anos Ele estava no lugar baixo, não no lugar alto Por isso foi muito difícil de encontrar onde era o lugar E todo mundo perguntava, será que ele está numa planta de você? Ele precisa ser alto Ele já é alto Ele já está no lugar mais alto Mais alto que é o lugar Ok, então Tudo isso é o Monte Moriá Tudo isso aqui é o Monte Moriá Quando morrer, o cabrão vem do sul, ok? E Deus faz assim, você vai na terra de Moriá Aí ele vai e caminha tudo isso aí E aqui nós sabemos que não tinha essa implantação Por causa que ele encontra um cervo, né? A cabra de montanha Que é sacrificada no lugar de Isaac Então tudo isso aqui Era, 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 tinha, tinha plantação, ok? E sabemos também Aroná Separava o seu trigo da palha Ok? Então aqui Então Davi conquista a cidade, a terra de Jebusi Ok? Aqui nós estamos nos Jebusês É Que eles falam Os Jebusi falam para Davi Você, Deus e Sérgio aqui dentro de Anijados e Cego Como você vai encontrar? Por causa que é baixo Ok? E aí ele vai e compra o terreno de Aroná Ok? Põe lá o tebernáculo E Salomão constrói o segundo, o primeiro templo Aí vem a Babilônia, destrói Não, ele está com uma Ah, não, mas faz do outro lado Porque aqui vai Ok? Aí vem a Babilônia Em 586 Destrói o primeiro templo O pessoal vai para a Babilônia 70 anos retornam Faz o primeiro A segunda Que é desse tamanho pequenininho Mas não muito bonito que nem assim Vem Herodes No ano 18 mais ou menos E dobra Construções que ele sabe fazer E alarga Duplo 485 é o comprimento do mundo O ocidental Parte desse é o Portamento E constrói todas as planadas do Chico E essa razão Que falam os discípulos Quando o Yeshua está descendo Aí ele fala Quando ele fala Mas rápido Se ouviu uma coisa mais linda Aí ele faz a profecia dele De bem Vai ser destruída Pedra por pedra E outros povos vão pisar em cima de Jerusalém E vocês estão vendo Que o Yeshua é a profecia da verdade Hoje é espada